E o parque de diversões é a alegria da criançada e ao mesmo tempo o terror dos pais. Por falar em pais, neste domingo é celebrado o dia deles. E agora você vai conhecer a história de um pai voto-poranguense que tem quatro filhos. E a diferença de idade entre o mais novo e o mais velho é de 20 anos. É um ponto especial, é que ele não é o tipo de pai que fica repreendendo. Ele sempre me deixa na liberdade de errar, se precisar ele me dá uns toques. Mas eu sempre tenho a liberdade de escolha com ele. O pai é ser amigo, é viver o dia a dia, né? Está sempre participando. Hoje, pelos trabalhos, dessa vida agitada, está ficando até difícil. Mas a gente vai tentando daqui e dali e vai levando a vida. Mas com responsabilidade, principalmente, é isso que eu penso. Eu e meu pai, a gente trabalha o dia inteiro junto. E a nossa relação é de pai e filho. Ele me ensina, eu tento. Se eu errar, ele me ajuda. E a gente vai crescendo junto. Eu ajudo, ele no dia a dia, na empresa, né? Com os trabalhos que dá. E sempre quando sai junto, jogar bola. Essas coisas de pai e filho. Jogar futebol, é inossari, é jogar bilhar, é pingue-pongue. É bonito ver o pai com os quatro filhos, geração diferente, uma da outra, né? Com tanta idade, uma a mais, outra a menos. Mas a gente vê, assim, que ele procura dar atenção e carinho para cada um naquilo que eles precisam, né? Eu espero que a gente cresça junto por muitos anos ainda. Até eu ter barba branca, eu quero ficar junto com ele. E aí E aí E aí E aí E aí